Música 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 Geeks do meu Brasil Edson Rossato aqui Programa em Contexto O programa que traz semanalmente Entrevistas sobre literatura, quadrinhos Cinema, TV e cultura pop E hoje quadrinhos de humor Com o nosso convidado Flávio Luiz Flávio Beleza Eu tava falando com o Edson Que é sempre legal Essas entrevistas e tudo Porque é uma chance da gente mostrar que existe Fora só dos eventos Ele é baiano, ele gosta de falar bastante O Flávio Luiz é um quadrinhista É autor de Aú, o capoeirista O cabra Jane Mastodonte Rota 66 Tudo aqui na frente Três histórias de terror E uma nem tanto E a gente somos O beliscão atômico Isso Ó, eu interrompi Porque ele falou Edson Se eu tiver É, não Se deixar Três horas de programa Se deixar ele fala Bastante Olha, gente É o seguinte Você de casa Se você quiser interagir Fazendo perguntas aqui Ou fazendo algum comentário Manda Mande suas perguntas Seus comentários Pelo WhatsApp 11973136617 Repetindo 11973136617 O Flávio tem uma carreira de 26 anos E trabalhou em vários jornais lá na Bahia Fazia charges, cartuns, tirinhas e afins O Flávio Antes de falar de quadrinhos Eu até anotei aqui Porque é uma coisa muito interessante A gente precisa falar do seu trabalho como ilustrador Você já produziu ilustrações Para empresas como Nestlé Disney, Habibs Magazine Luiza E para as agências Tudo isso via agência Algumas diretamente com o pessoal do marketing Mas basicamente via agência onde eu trabalhei Mas olha as agências Ogilvy 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 Olha que beleza O cara não manja nada aqui África África, dois anos Almap BPO E Léo Burnett Essa daqui foi criada na década de 30 Eu fui pesquisar Tá lá no Madman Tá lá no Madman É, você tem uma carreira bem consolidada na publicidade Só pra vocês terem uma ideia É, ele fez ilustrações em latas da cerveja Brahma E ele, é, a criação daquele cachorrinho mascote da Redcar Um pouco mais antigo Foi ele que fez O, 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 a palha de aço da, da Solan também Ah, também essa eu não tinha visto Da equipe de criação e tal Tá bom, e como é, como é que é depois disso Entrar no universo dos quadrinhos? É, na verdade não foi nem depois Foi uma coisa meio em paralelo Porque como eu sou de Salvador Tinha isso também, né O mercado aqui é mais efervescente Hoje em dia, principalmente Lá não tinha tanto essa, 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 essa visibilidade Então era uma coisa que eu lançava, vinha aqui, lançava aqui em São Paulo Acontecia durante um tempo, né Isso eu tô falando de pré-internet Então a visibilidade era sempre ruim E não dava pra viver Como hoje também, eu tô a duras penas desses anos todos Tentando viver também de quadrinho, né E a publicidade, até pouco tempo atrás, dava pra viver Hoje também não tá dando Hoje também não tá dando Qual que é o seu carro-chefe? O que paga suas contas hoje? Quadrinhos ou publicidade? Publicidade, publicidade sempre O quadrinho só durante o começo do AU Mas isso a gente fala adiante Se não eu também já levo mais uma hora correspondente E você já disse que se define mais como um criador de personagens Do que como um contador de histórias em quadrinhos Exato Eu percebi isso até pelos títulos das suas obras Então é assim, a gente somos e tal coisa Isso A U e tal coisa Então você primeiro coloca ali o personagem Depois a historiezinha ali Como que é isso? Por que que você tem essa compulsão? Essa vontade de trabalhar mais o personagem? Na verdade é o que surge, né A ideia ela não parte assim Ah, eu vou contar uma história sobre canudos Ou sobre não sei o que No caso do Histórias Paulistanas Também que é um título meu Você vê que o roteiro é de outra pessoa No caso Lica de Souza, minha esposa E também minha sócia na editora Papel A2 No meu caso sempre vinha o personagem Então no caso da tirinha Rota 66 Que foi uma tirinha que eu fiz durante quatro anos Cheguei a lançar um livrinho e tal Me veio a história de um cacto Me veio na cabeça a ideia de um cacto E uma caveira na beira da Rota 66 Conversando Uma coisa como os meninos Os escrotinhos Os survinhos do capitão Aquela coisa, né E a Jane é a mesma coisa Veio a figura de uma pinap fortuna Tudo bem que dentro da época lá O contexto era pra falar De por que que as eduínas Que eu assisti Que eu lia nos quadrinhos Na década de 80 Eram todas elas sexys E lindas e tal Não sei o que Mas mal resolvidas Sofridas Angustiadas Bélicas demais Então eu quis quebrar um pouco Esse estereótipo Sugerindo de forma bem humorada Que é mais ou menos Uma característica marcante Em quase todo o meu trabalho Principalmente no meu trabalho autoral mesmo O humor tá sempre presente Quando alguém Faz um roteiro Até sai um pouco Como no caso Do histórias de terror Ou o próprio histórias paulistanas Que é mais sério Né Eu sempre vou Pro lado do humor E da criação do personagem É isso Eu vou falar disso daí Então você tá me dizendo Que primeiro você cria O personagem Primeiro surge Não é nem que eu pense Ah vou criar Eu fiz um desenho Nossa um cangaceiro Aí comecei a botar Uns elementos cyberpunks nele Futuristas E aí depois você encaixa a história É porque não contar É como se eu conversasse com ele E ele me contasse a história E essencialmente Você escreve humor Eu acho que você até já respondeu Isso aqui agora É isso Essencialmente você escreve humor Então realmente É a sua preferência Ou é organicamente Que as coisas aparecem assim Sempre com humor Sempre Não sei se porque eu também Trabalhei como chargista Né Então eu sempre vi a coisa Pelo viés do humor É que nem caricatura Eu não consigo fazer um retrato Portré Não sei o que Eu olho pra pessoa Vejo uma caricatura Sempre vira personagem Só em quadrinho Não consigo desenhar retrato Entendeu Então sempre cai No humor Na charge mesmo Da situação E dá pra fazer humor Nesses tempos De politicamente correto Eu tô reaprendendo Eu faço humor Tanto é que no caso Do A Gente Somos Eu achei por bem Colocar um selinho De advertência De que se trata De humor Politicamente correto Porque até bem pouco tempo atrás Você vê O próprio Cacete Planeta Que é uma das influências Até no meu tipo de humor Eles tiveram que repensar um pouco Porque aquilo que tava meio que sendo dito Da forma como que tava sendo dita Hoje em dia Já não pega tão bem Me diz uma coisa Que você fazia Que você se lembra De algum personagem E aí galera Beleza Hoje eu vou tá Opa Oi Fantasma É um fantasma Prazer Então Me diz uma coisa Que você já fez Antigamente Que hoje você fala Não, hoje o politicamente correto Não permite Charge Com certeza Não é assim Mas dá um exemplo aí De alguma coisa Que você falou E que você escreveu lá Desenhou E hoje você não faria isso De jeito nenhum É, no caso Quando o Fidel Castro Ainda tava vivo E que prenderam o Lula O Lula Eu O Lula Tô postando o Lula Vou ver Então Eu botei o Fidel Tendo um ataque cardíaco Entendeu Prenderam o Lula Saca Nossa, mas você acha Que hoje você não faria isso É, hoje já tem O personócio Pobre do velhinho Você Induzindo que alguém ria De um ataque cardíaco De alguém Não, já Entendi, isso já é rei Já aconteceu assim Não vou dar um spoiler Mas tipo Explode uma pessoa Que nem o O Papa Léguas Sim Saca Eu tenho um personagem Que ele só se lasca Não com esse nome Mas, né E tem outras pessoas Durante a história Que passam por situações Terminais Mas que no outro quadrinho Elas reaparecem Um pouco como Mortadélia e Salaminho Explode uma bomba Ele tá todo enfaixado No quadrinho Já vieram me perguntar Se eu não gostava De tal tipo de gente Porque eu fiz explodir Uma pessoa idosa No meu quadrinho Nossa Então é aquela coisa O pessoal tá muito Melindrado Em coisas que Até bem pouco tempo atrás Numa mesa de bar Tomando a cerveja Viraria nada No Festival Guia dos Quadrinhos Um pouco depois Daquele atentado lá O Charlie Abdo Isso Eu fiz um bate-papo Eu fui mediador De um bate-papo Entre o Spaca O Spaca Sim Que também passou Lulipena A Lulipena Foi tão criticada Algumas postagens do Spaca Isso E tem mais uma pessoa Que eu não me lembro agora E aí No bate-papo Ah e o Jao O Jao Então Todo mundo falando E aí e tal E no final No final da história Ficou uma frase No final do bate-papo Ficou uma frase Que Eu Eu até acabei falando A frase é minha Mas é Que A gente estava falando Sobre limite do humor Né Então a frase ficou Mais ou menos assim Eu perguntei E eles concordaram Humor não tem limite Tem consequência Exato Você concorda Concordo Concordo Inclusive porque É a velha história A pessoa que compra Um Charlie Abdo Ela está acostumada Com aquilo ali Ela não leva tão a sério Só que hoje em dia Lamentavelmente ou não Também existem questões Que tem que ser colocadas De forma séria E tal Isso não é mais possível Não é mais possível Você falar ator de qualquer coisa Porque é isso As consequências virão Entendeu Então quando eu falo Que eu estou reaprendendo É que eu já pensei Em umas duas ou três Que minha mulher me fez Gato Não Essa daí vai Na associação de moradores A gente já sabe Como a mulher dele o chama Gato É Já é DR Mas o que eu quero dizer é Não está errado Entendeu Eu apenas tenho que reaprender Como eu ainda não consegui Chegar e dizer Não Ah isso aqui Não sei se pela idade Ou até pela resistência De querer continuar fazendo Um pouco O Somos é um pouco Isso também Entendeu O pessoal fala Que é um resgate De humor Que até bem pouco tempo atrás Estava circulando De forma muito mais fácil Mas que hoje em dia Tem seu nicho Tem as pessoas que admiram Mas que também não é Para todo mundo A gente vai falar do Somos Já já O seu trabalho O seu trabalho é fortemente Influenciado Pelo estilo europeu Quais são as suas reais Influências ali Mortadale Salaminho Asterix Luke Luke Né O Goscinique Escrevia Tanto pro Asterix Como também no começo Junto com o Morris Com o Luke Luke Ele teve uma influência Muito forte Ele foi pros Estados Unidos Tentar trabalhar na MED Chegou a fazer A duplar com o Harvey Kutman Que também é um cara Que tem uma forte influência No meu trabalho Né Que foi o cara Que criou a MED Trabalhou com a Little Annie Fanny Que também era um personagem Hoje Completamente Inadequado Mas que na época Né A loura Tolinha Bobinha E gostosona Ou seja Coisas dos tempos Né Então essa Essa turma toda Eu cresci lendo muito Isso Não só Quadrinhos do super herói americano Entendeu Eu lia Você lia também Mas não era o que Não era o que Chamava a atenção É Lia tudo Lia até inclusive Pererê Perote Lá com Com Gabola Né Não era tão fácil De conseguir Quanto Quem morava em São Paulo Chegava uma coisa ou outra Em Salvador Mas como eu sempre passei Férias de verão Em Santos Então é aquela coisa O cara vem da Bahia Pra passar Pra ver chuva na praia E a gente adorava Adorava Nossa Então eu tenho uma relação Também muito amorosa Com o Santos O pessoal de lá Vive sabendo disso Porque quando eu posso Eu sempre faço Menção a isso Não que eu não goste de Salvador Sou um baiano O meu sotaque Me entrega fácil Mas era isso Eu tinha referências Outras Que depois chegava lá em Salvador E sumia Entendeu Tanto em termos de quadrinho Também Né A sorte é que Como eu disse Eu tinha acesso a isso E mantive esse acesso Constante Ao longo dos anos Menos não achando lá Eu pedia pra alguém Eu entrava em contato Com um parente Mandavam pra mim Entendeu Antes de internet Era mais difícil Você sempre quis Trabalhar com Ilustração Desenho Ser quadrinhista Eu acabei Trabalhando com isso Eu fui convidado Pra fazer bloco de carnaval Mortália Trio Não sei o que Minha intenção Na infância Era trabalhar Com arquitetura Mas acabei Não entrando na faculdade Fiz engenharia E fiz administração De empresa Mas as coisas De trabalhar com publicidade De ter acesso A esses quadrinhos Começar a colecionar Também muito Fazer Como um menino Eu fazia Eu e um colega A gente pegava os cadernos De escola Como muita gente Que faz quadrinho Fez Seus quadrinhos Com caneta bica Em caderninho De escola Só que isso Foi tomando Cada vez mais Espaço E justificando E sendo prazeroso E eu ganhando Dinheiro com isso Prêmio As agências Me chamavam pra fazer Histórias em quadrinhos Institucionais Eu sempre Tive o quadrinho Também Como uma via Paralela Que acabou No caso No começo Dos anos 90 Tomando A via principal Mas sempre Conciliando com o trabalho Pra publicidade Hoje em dia As pessoas Os quadrinhistas Os artistas Estão vendendo Essencialmente Suas obras Em eventos De quadrinhos Você costuma Frequentar eventos? Todos que eu posso Todos que eu sou convidado Todos que eu Tenho condição E quais você? Festival Guia dos Quadrinhos Festival Guia dos Quadrinhos Fui várias vezes Nesse catálogo Inclusive Tem uma outra aventura Do Somos Também Homenageando o festival Uma hora maravilhoso Um astral Em Santos Eu cheguei a alguns Santos Comiqueira Nordeste Nordeste Eu cheguei a fazer Lá em Fortaleza Aracaju Salvador Eu tive Teve um Internacionais Internacional Eu fui já Pra Anguleme Quatro vezes Uma das vezes Inclusive Eu tive a chance De ter um stand Lá Da editora Que eu tinha A Papel A2 Nessa hora Eu não achei Legal Ficar sozinho E levei 30 trabalhos De outros artistas Também Eles também foram? Não, não Eu catei o trabalho Não dava pra bancar Todo mundo Então eu meio que Tipo assim Quem eu sabia Que não tinha Uma editora por trás Mas que tinha um trabalho Que eu acho que Representava o Brasil Até coisa do Laudo Eu levei Coisa do Rodrigo Brum Lá do Nordeste Também Da Bahia Eu levei Levei coisas De um coletivo Das meninas E aí você foi Pra Anguleme Anguleme foi quatro vezes É maravilhoso Nossa Deu pra perceber Que você prefere O Anguleme É, prefiro Porque é isso Além de ser Mais quadrinho Mas você já foi Pra outro internacional? Fui pra San Diego Comic Con E teve um Em Barcelona Salão de Barcelona Em 96 Nossa E o que você mais Vendeu foi Anguleme É, Anguleme E também em Beja Em 2017 Que eu fui inclusive Convidado Pra fazer uma exposição Do AU Né, o que eu levei E esgotou Tanto do AU Quanto do Cabra Que beleza, né E... Uma caixinha E premiações, hein O que você acha Das premiações? Você ganhou algumas Por aí, né? É, o lance das premiações Hoje eu também não sei Como é que tá Porque eu parei um pouco, tá? É... Você parou de ganhar Né Parei de participar Parei de teia Como eu te disse Eu acho que eu fiquei Meio defasado Não sei Não acompanhei Produções, descartei uma Essa uma acabou sendo A que foi premiada Através de outro autor Entendeu? Então eu digo Ih... Tá, o que que você Que trabalha os seus ganharam? O AU já ganhou O AU ganhou O AU ganhou o HQ Mix Em 2000 e... Eu sou péssimo de data Tá bom, não precisa falar data Ganhou o HQ Mix Ganhou o HQ Mix De Infanto Juvenil Com dois Tá E o primeiro ganhou O Berimbau de Ouro Que é um prêmio da Capoeira Né? Da área de Capoeira Esse aí não é o... Foi a única HQ É A única HQ que ganhou Foi, foi, foi Foi o primeiro História em Quadrinhos A ganhar um prêmio De valorização E reconhecimento da Capoeira Chama-se Berimbau de Ouro Né? O pessoal ligado à Capoeira E tal O escritor O educador O mesmo praticante É quem ganha Né? E aí por conta da existência Do AU Muitas crianças passaram A fazer Capoeira Por ler o AU Pedir pro pai Matricular num curso Na escola de Capoeira E tal Então isso foi muito gratificante Pra mim Que eu fiz Capoeira também Dois anos Então E é isso O personagem capoeirista Ele conversou comigo E eu acabei criando Né? As histórias do AU Por conta desse background De Capoeira A Jane É Jane Jane Mastodonte A Jane Mastodonte Também ganhou Ganhou em 99 É Independente O Cabra também em 2014 Né? 2011 Isso O AU ganhou em 2014 E o O Tudo é o HQ Mix É O HQ Mix Legal, cara Ganhou bastante coisa É Você já teve parcerias Com outros roteiristas E desenhistas de quadrinhos? Já Já participei de alguns coletivos Né? E já com a minha esposa Que também é roteirista de quadrinhos Eu fiz esse Histórias Paulistanas Que foi aprovado pelo PROAC Né? E o De Histórias de Terror E uma nem tanto São três dela Inclusive essa uma nem tanto E uma de terror é minha Tá Vamos lá Vamos falar quais foram os quadrinhos Que eu acho que é importante falar Com o que você já trabalhou Na verdade é como eu te disse De parceria com ela Só com ela? Não, teve o Gonçalo também Que Gonçalo? Gonçalo Júnior Gonçalo Júnior Que escreveu o roteiro do Messias Messias, legal Que foi a primeira história também Inclusive na época Repercutiu muito Porque era uma história sem texto Né? E aí ele apostou nessa parceria comigo Exatamente pra passar Apenas visualmente Toda a ascensão Messias, eu não vou dar spoiler Né? Hoje em dia tá esgotado Se eu não me engano É da ópera gráfica O Três Histórias O Três Histórias De Terror e Uma Nem Tanto Foi com a Lica Lica sua esposa É, e as histórias paulistanas também A coisa que eu te disse Eu faço Eu participo de coletivos Mas com uma história só minha Uma história só sua Só com a Lica Ah, entendi Se eu esqueci alguém aí Me desculpe Então essencialmente Você escreve a história E você desenha as próprias histórias Também O Laudo Ele desenha O Laudo Ele tem um O Laudo Ferreira Júnior Que já é recorrente Aqui no programa Ele Ele Cria as histórias dele Depois ele desenha Mas de uns tempos pra cá Ele tem criado histórias E aí ele fala Puxa, acho que isso que Encaixa No traço de tal pessoa Aí ele chama um desenhista Pra poder fazer Sim, eu fiz isso Um amigo meu O Ed Galileu Ele pediu Um roteiro Pra um personagem dele Que eu também gosto Tem a ver com o humor Me apresentou o personagem Eu fiz o roteiro E ele desenhou Ele tá desenhando Qual o nome dele? Éder Galileu Éder Galileu É Né E nossa Se eu tiver também Como eu te falei Se eu tiver esquecendo Mais alguém aí Provavelmente tá Provavelmente tô Você publicou A U Capoeirista Como independente E vendeu mais de 10 mil exemplares Isso Independente Como é que você Conseguiu esse feito? Olha Foi a Rua Nê Tá Na época No começo Que surgiu a Rua Nê Nós estamos falando De 2008 Eu tava com ele pronto Desde 2006 Mandei pra algumas editoras Não houve interesse E tal Aí eu e o Ilica A gente constituiu A nossa própria editora Ficou A gente aposta tanto No projeto E aí surgiu Um ex-capoeirista Né Também empresário Que resolveu ajudar Soube Pediu No caso aí Razões dele Que eu não precisava Divulgar o nome dele Não queria Tal Não sei o que Então Essa pessoa Física Né Entrou como O patrocinador Do 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 Pela Rua Nê Prestamos conta Tudo direitinho E tal Né Só que aí No número 2 Por exemplo A dificuldade De você Explicar Como é que funcionava De que Apoiando aquele projeto A empresa Teria A isenção fiscal Que você ia pagar de imposto Você joga no projeto Tudo isso ficou muito difícil Muito difícil E eu também não queria Topar o que Me sugeria Então Né Demorou mais pra gente Tipo eu até acabei fazendo Então você fez pela Rua Nê Ou não? Agora não entendi Não A Rua Nê Só o primeiro O primeiro O segundo Já foi pelo Quicante A plataforma Plataforma Tá Então o primeiro Foram quantos mil exemplares? Primeiro A gente A gente vendeu O primeiro dois A tiragem A primeira tiragem Dois Esgotou Dois mil Fizemos cinco Recomendado Perderam 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 No caso eu Vendente Vender 10 mil Vender 10 mil Ser recomendado Pelo Brasil inteiro Manda Ou ir pra um show Né Hoje em dia Todos os títulos No caso do Do Somos Porque eu jurava Que lá na parte de quadrinho Dá pra comprar Ah sim O cara manda O cara manda Uma mensagem pra você Quero comprar Seu quadrinho Mas assim O cara tem que Querer muito Seu quadrinho Né As vezes o cara Fala Tá com um pouquinho Mais depressa E não vê É Falar Vou ver depois E não vê Vou resolver isso Hoje Beleza Me fala Além desse site As suas redes sociais Como é que é O seu Instagram O Instagram é Flávio Luiz O Cabra Tudo junto Tudo junto Né No 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 Facebook Eu tô como Flávio Luiz Nogueira Que é meu sobrenome Né Cinco talvez Porque tem cinco outros Flávio Luiz Nogueira Né Tem até um político Eu acho que o Flávio Luiz Fica o nome de deputado Né Tem um lutador De MMA Também Flávio Luiz Parece o nome de político Que tá naquela lista Nó Lava Jato Com um apelido assim Ah esse é o Cabra É Esse é o Cabra Exatamente Beleza então Então é Assim O meu Instagram é Rossato Com dois S Dois Tês Rossato.Edson E o E você também pode seguir A Rádio Geek Nas redes sociais O Instagram Facebook Youtube Arroba Rádio Geek BR Quer mandar um recado final? Eu quero agradecer Mais uma vez Aqui a oportunidade Que é exatamente isso A gente passa a ser Um pouco mais Reconhecido Escutado Visto E adquirido Né Com essa força Que vocês dão E é isso Aguardem o Somos Dois Procurem o Somos Um Que tá bombando E repercutindo super bem E todo o resto também Vou botar o anúncio No site lá Faz isso Que senão você não vende nada Tá na mão Grande abraço Obrigadíssimo Rádio Geek Apaixonados por quadrinhos O que é um 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 Legenda Adriana Zanotto